Fátima mantém um fogão e um forno ligados até 4 horas por dia. Ela faz salgados para vender. Eu gasto de 3 a 4 botijões por semana. A Petrobras aumentou o preço do gás nas refinarias em 1%. É o primeiro reajuste do ano e o quarto de abril do ano passado para cá. Nos depósitos, o botijão de 13 quilos deve ficar, na média, R$ 1,00 mais caro. Cada vez que tem um aumento, a nossa margem cai. Nós não conseguimos repassar o aumento do governo federal para o consumidor. Se nós não conseguimos repassar o aumento do consumidor, a nossa margem cai e nós podemos sair do mercado. Fátima já sabe que vai ficar no prejuízo. A gente vai ganhando menos e fica desse jeito mesmo. Não aumenta não, porque meu salgado mesmo aumenta uma vez no ano só.